O momento do esporte aqui no Balanço Geral e você sabia que Blumenau é a cidade que mais vezes foi campeã dos Jogos Abertos de Santa Catarina? Uma hegemonia de 43 títulos contra 8 de Florianópolis, o segundo município melhor colocado. Muitas dessas conquistas contaram com a participação de atletas e técnicos vindo de outras cidades. E olha que o DNA de vencedores está impregnado no trabalho de iniciação. Sempre há um objetivo em cada atividade, mas tudo a seu tempo, sem pressa, sem atropelos. Isso, vai, entrou embaixo, isso, segura e lança de novo para cima, isso, ae. Primeiramente o esporte para mim é a melhor ferramenta que existe para qualquer criança, qualquer jovem. Se toda criança, todo jovem tivesse um grupo para você fazer parte, treinar, brincar, que na verdade a gente vai iniciar um trabalho com brincadeiras, com adaptação ao voleibol. E ao longo do tempo, claro, a gente vai desenvolvendo o trabalho da parte técnica dele. O projeto de iniciação esportiva do vôlei aqui no Colégio Estadual Luiz Delfino, na região central, é apenas um dos 90 polos e das 21 modalidades espalhadas por 24 bairros, que atende 2.470 crianças e adolescentes de 5 aos 17 anos. Na minha época de escola eu já jogava vôlei, como eu gosto do vôlei, então para mim está sendo uma prática boa, que eu estou fazendo educação física, então para mim já é um enorme aprendizado. Com os nossos 90 polos que a gente tem hoje, de 2019 para cá, deu a pandemia, 2 anos de pandemia, nós estávamos com 57 polos, hoje nós estamos com 90. A Magnolia trabalha com mais de 100 alunos, já encaminhou alguns para os treinamentos de competições para o Blue Vôlei e a APAM, como o Cauã e o Felipe, ambos de 15 anos. Eles mostraram aptidão, tendência de evolução e por isso foram selecionados, assim como o Arthur e o João Pedro, que a partir do ano que vem vão iniciar um novo ciclo no grupo Pré-Mirim. Sinceramente, eu vi o esporte e eu adorei, porque eu achei muito divertido e me faz muito bem. Você tem um sonho de ser jogador de vôlei? Tenho, eu prefiro ser jogador de vôlei, por causa que é bem mais negócio, você tem mais posição com as mãos. A escalada foi a novidade implantada esse ano, acontece no Ipiranga. Das modalidades tradicionais, dos esportes radicais, o skate ainda não possui esse tipo de trabalho. Já se cogitou, mas não saiu do papel. A ideia é colocá-lo em prática, quem sabe, em 2023. Tudo é gratuito e, acima de tudo, lúdico. Exceção da natação, onde, obrigatoriamente, é preciso saber nadar. Por sua vez, aqui no Francisco Lanzer, no Tribes, o destaque é o Karatê, sob a supervisão da Andresa. Eu, quando iniciei na iniciação esportiva, treinei muitos anos aqui, comecei a treinar Karatê com oito anos com o professor Vanderlei. E a gente já tinha o trabalho de iniciação esportiva aqui na Escola Francisco Lanzer. Nós temos muitos atletas hoje que já entraram na seleção brasileira. Nós temos uma representante também que está indo para o Campeonato Brasileiro, sendo que veio da Escola da Iniciação Esportiva aqui da Escola Francisco Lanzer. Quando eu era pequena, eu praticava Karatê lá em Salvador, na Bahia. E eu fiquei afastada por um tempo, mas em seguida, quando eu vim morar aqui em Blumenau, eu comecei novamente nesse mês de março. E eu estou gostando, eu já participei de dois campeonatos, dia dez já vou participar de mais um estadual. Eu comecei com oito a nove anos, eu fiquei afastada por dois anos, mas voltar é muito bom e eu não trocaria por nada. Somos considerados o município do Esporte Amador. Somos imbatíveis, sobretudo nos Jogos Abertos. Só que nessa trajetória, Blumenau importou, trouxe de fora muitos atletas. Mesmo assim, nunca perdeu a sua essência, a raiz, o trabalho de base. Lá atrás, eu mesmo fui, quando fui presidente da fundação, trouxe atletas de vôleibol, importamos quase metade do time de Joinville, masculino, mas isso acabou. Isso acabou, a fundação, hoje a Secretaria Municipal de Esportes não tem mais isso. Ela, todos os atletas, todos os bolsistas, professores de bolsistas, professores, formadores, que é o caso aqui da iniciação, todos eles têm que se residir em Blumenau. O nosso trabalho de base é muito forte aqui em Blumenau. É até um espelho para outras cidades, né? Muitos vêm querendo saber como é feito o trabalho, buscando entender de que forma a gente trabalha para se espelhar na gente. Quando eu vim para Blumenau, eu tinha 17 anos. E meu treinador me trouxe para cá justamente por eu ser nova, por eu poder fazer uma faculdade aqui. E o objetivo dele é que eu ficasse, criasse raiz na cidade. E ele acertou. Realmente eu criei raiz em Blumenau, hoje eu considero uma cidade blumenauense. Tenho filhos aqui, tenho famílias aqui. E tudo que eu aprendi e sei, eu repasso, tento repassar para os meus alunos. Isso! 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 É!